E vamos lá pro futebol do City Made in Roça dia 9 do 5 de 2022 Hoje meus amigos é dia de clássico aqui Temos aí o time do Cauã que vem com ele Cauã com camisa 10, o gênio Depois temos aí Marcelinho, o zagueirácio E o volante João pra fechar a zaga do time do Cauã E o atacante, Júnior, um atador com recorde de 10 gols E o time do Tonhão vem com ele Tonhão Depois temos aí Pierre, o camisa 13 O Nathan, primeira vez com a figurinha dele aí meus amigos E depois temos aí o Du, o matador E o Luciano que está sem figurinha meus amigos Coloca aí hashtag figurinha do Luciano E hoje é dia de clássico como eu falei pessoal Dia de clássico é quente, pegado Último jogo que teve entre os dois Sabe quanto que foi? Foi 11 a 3 pro time do Cauã Ela foi Marcelinho, tá com ela Sobrou pra Cauã, Cauã, bate Hebrae Luciano pra Nata pro gol Gol, 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 é Durato, pra abrir o jogo O Luciano enfiou a bola em profundidade E ele meteu pro fundo da rede 1x0 pro time do Tonhão Cauã, ia sair o rápido Marcelinho, a bola vai pra fora Marcelinho tocou pra Júnior Júnior, tá com ela Busca uma jogada, tocou pra João João, tá com ela Limbrou o Natan Tá com ela, bateu pro gol A bola passa, tirou o Tonhão Cauã, tocou mal Pierre recuperou Tocou, pra Natan, Natan Olha a chance do outro gol, Natrabe Júnior, tá com ela João, tá com ela Parou a bola E Luciano manda pra fora Tonhão, lançou Pra Natan, Natan botou pra correr Virou o jogo, pra Luciano Luciano, tocou mal Cauã, veio ter um chapéu ali no pé e não conseguiu Tá com ela, bate e rebate Cauã ganha do Natan Tocou, tocou mal Era pro João A bola vai pra fora João, já tocou Toque um, dois Olha a chance do gol Tira, Tonhão Que jogada de um, dois Que fizeram ali João Levantou a bola Cauã dominou Pro Júnior bateu A bola vai pra fora O jogo aqui Tá quente Tá pegado Meus amigos Tonhão Tá com ela Lançou De cabeça Luciano Gol Luciano Pro fundo da rede De cabeça Ele triscou de cabeça E a bola Com o manhã No fundo da rede Uma jogada Que o Tonhão Faz bastante Que é o lançamento De bola O Luciano Deu um Resvalou a cabeça E meteu pro fundo Do rede Júnior Lançou Pra João Tocou mal Lá foi Pierre Tá com ela Era pro Natan A bola vai pra fora Tonhão Tá com ela Lançou Pra Pierre de cabeça Quase que sai um gol Igual Meus amigos Que jogo Lá foi Cauã Lançou Tocou mal Olha o time do Tonhão Chegando Luciano Tá com ela Bate Bate Sobou Pierre Bateu na trave Incrível Perdeu um gol Cara a cara Não tinha como perder Esse gol Meus amigos Juro Tá com ela Tocou Pra João João Tenta a opção Mas o Natan Não deixa A bola ainda não saiu Natan Limpou o João Limpou o Marcelinho Tá com ela O que ele vai fazer Tocou atrás Tocou Era pro Pierre Não conseguiu Cauã Tentou bater Não conseguiu Tira o Pierre Mas a bola ainda não saiu Mas o Juro Fez o papel Pra ela sair Lá foi Tonhão Perdeu a bola Luciano Tira o gol Do Cauã Lá foi Tonhão Tá com ela Tocou pra Natan Natan Perdeu Olha o chance do gol Do Júnior Tira Tonhão É um contra-ataque Pierre tentou uma jogada de efeito ali Mas não conseguiu Natan Tocou mal Cauã recuperou Toque de bola De calcanhar Pra Pierre Virou o jogo Tocou mal Cauã Limpou Reaxes no gol Pra fora Olha o replay O Cauã limpou lindo O Natan Era só fazer O gol tava aberto Meus amigos Era gol na certa Ele perdeu Natan Tá com ela Botou pra correr Virou Pra Tonhão Tonhão Pra Pierre Pro gol Gol É do Pierre Que jogada do Natan Tonhão Foi lá e tocou pra ele E ele não desperdiçou o gol 3 a 0 Aqui no sítio Made in Roça Lá foi Natan Não vai deixar ela sair Tocou pra Pierre Tira Marcelinho Cauã Tá com ela Contra 2 Tonhão Não deixa ele jogar Meus amigos Tonhão é monstruoso Lá foi Toque de bola 1, 2 Cauã Tocou Pra João Não conseguiu arrumar nada A bola ainda não saiu Tá com Cauã Cauã Limpou Tocou Júlio Mandar pra fora Lá foi Perdeu Cauã pro gol O Natan Perdeu a bola Calma Mandou pro gol Mas não conseguiu Olha a chance do gol Do Júnior Que chute Foi esse Olha que chapata Do Júnior A bola Foi muito forte E ela pega Na trave Vai pra fora Que pegada Essa bola não tem entrado Meus amigos Lá foi o Natan Tá com ela Tocou pro Pierre Pierre Limpou 1 Limpou 2 Bateu pro gol Tira João Tonhão Lançou Bate-bate Júnior Pra Cauã De calcanhar A bola vai pra fora A bola Tá com Tonhão Tonhão lançou Luciano dominou de peito Tá com ela Limpou o Marcelinho Tocou Tira João Cauã Limpou Tá com ela Bateu Tira Tonhão Cauã já bateu o escanteio Tocou mal Luciano Tá com ela Bateu pro gol Passou Não vou dar as pernas Do Júnior Mas não entrou Tonhão Tá com ela Cachumbou pro gol Gol É do Torreão Ele deu uma cachimbada ali Que parada Meus amigos O Torreão Vem ter pro fundo da rede Que golaço 4 a 0 O time do Cauã Não se encontra em campo Lá foi Júnior Lançou pra Marcelinho Tira Tonhão Olha que chute Do Marcelinho Uma paula O Tonhão Pelo menos na minha visão Ele tirou Com a canela Meus amigos Que chute foi esse Do Marcelinho Pierre Lançou pra Tonhão Lá foi Cauã Chapelou Meus amigos Se não tem Não tem chapéu Do Cauã Que chapéu Que espetacular Olha o chapéu Que ele meteu No Torreão O Tonhão Não tinha Nem o que fazer Foi no contra pé dele Né meus amigos E ainda Tá com ela Tá procurando Pissão Tocou pra Júnior Ela Ele manda E a bola Vai pra fora Lá foi A bola Lançada pra Pierre Tá com ela Júnior Tira Pega no peito Lançou Olha a chance do gol Não conseguiu Arrumar a jogada Luciano Tocou pra Pierre De calcanhar Tira Marcelinho Natan Tocou Pierre Pro gol Tira Marcelinho Bate Rebate E tá pedindo Pênalti E meus amigos A bola pegou Ali na mão E nesse caso É pênalti Pênalti Claro Mas o pessoal Decidiu bater Só falta E a bola Não entra Lá foi o João Lançou Lançou mal Olha o contra-ataque Do time do Tonhão Tá com o Natan Natan pra Tonhão Tonhão Puxou Cauã Recuperou Deu um voo de perna Que lance Ia sair ali do Cauã Deu um voo de perna No Tonhão Tá com ela Trocou Pra Marcelinho Marcelinho Virou Pra Júnior Júnior Pra Cauã Cauã De calcanhar Perdeu A chance do gol Que lance ali O Cauã perdeu Lá foi o Tonhão De cabeça Bate Rebate Luciano Tá com ela Tocou Pra Pierre Bateu Na trave Vai pra fora Luciano Lançou O Cauã tirou Mas tá com o Tonhão Tonhão Natan Olha a chance do gol Aberto pro Pierre Perdeu mais um Meus amigos Inacreditável Mais um gol Perdido pelo Pierre Tá com o Tonhão Puxou o contra-ataque Cruzou Olha o do Gol É dele Do Gabigol Do Sítio Medio Do Gabigol Dois do Sítio Medio Roça Ele matado E pessoal 5 a 0 5 a 0 Sabe quem que fez gol No time do Tonhão Apenas o Tonhão O Pierre O Natan O Luciano E o Du O time inteiro fez gol Lá foi o Pierre E ainda tentou dar um chapéu E não conseguiu Que pecado Se sua bola não ter entrado Lá foi Bate Rebate Sobrou com a Calma No ataque Calma Tentou virar Não conseguiu A bola ainda não saiu Tá com ela Tocou Pra Júnior Júnior Procura opção Limpou Bateu pro gol Gol É o gol É o gol da reação 5 a 6 Júnior Limpou Olhe bonito Natan E meteu pro fundo Da rede Um gol Que pode ser o salvador Pode ser que comece A reação do time do Cauã Lá foi Tá com o Natan Tocou mal Cauã Limpou Bate rebate ali Luciano tirou o João O Cauã ainda tentou Dar uma de Maradona Com a mão ali Mas não deu certo A bola vai pra fora Lá foi Tocou lançou Pra Pierre Pierre bateu Gol Que boa O Pierre dominou Virou E bateu Uma paulada O Ju Marcelinho Não viu nem Fora a bola Seis A um Lá foi Já é contra-ataque João Perdeu A chance do gol Tocou lançou Pierre Dominou no meio de dois Mas Juno recuperou Tocou pra Cauã Cauã bateu na trave Pega na trave E vai pra fora Lá foi Cauã Busca uma jogada Tocou Tira Tonhão Lá foi Cauã Tocou Pra Marcelinho Marcelinho Era pra Cauã Pierre tentou dar um chapéu Sobrou Cauã Cauã Que lance Golaço 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 É dele do gênero Cauã Que golaço No gabi Golaço Olha Que golaço O Cauã Da gente Paulinho O Cauã Ele piou O Nathan Achou que ele meteu Uma bomba Mas ao seguinte Ele deu uma acabadinha Monstruosa Pra morrer no futebol Que golaço Meus amigos 6 a 2 Pro time do Tonhão Lá foi Tonhão Lançou Pra Luciano Não deixe ela sair Limpou Lá foi Júnior Pra Cauã Cauã limpou Bateu Mais um lance Que era só Virar Ele limpou o Tonhão Lindo Monstruoso Sobrou cara a cara Com o gol Ele conseguiu perder Meus amigos O gol tava aberto Era só ele o gol Acertar o gol E fazer Comemorar Ele perdeu Lá foi Tonhão Tacuou Limpou Cauã Tira de calcanhar João Tocou mal Lá foi Cauã brigar Pela bola Mas ela vai pra fora Luciano Lançou Tonhão Ganhou Pro gol Mas estão pedindo Falta Meus amigos O VAR chamou E vamos ver O lance da falta Podemos ver aí Que o Marcelinho Foi empurrado O Tonhão Usou o braço Pra empurrar O Marcelinho Certo Então O VAR Aqui Não vai dar O pênalti Meus amigos O gol Quer dizer Podemos ver aí Mais de perto O lance Que o Tonhão Empurra o Marcelinho O Tonhão pegou Com o braço Empurrou o corpo Do Marcelinho Isso fez o Marcelinho Perder o equilíbrio E não fazer A marcação Perfeita Beleza? Lá foi Luciano Dominou a bonita bola Tá com ela Tocou Tocou mal Cauã Tentou dar um Um Vão de perna No Tonhão Não conseguiu Tonhão Bateu pro gol Limpou Tá com ela Bate rebate Lá foi Cauã Tirar mesmo No chão Ele conseguiu levantar E tirar a bola Lá foi Tonhão Lançou Pra perder Cabeça E Tá pedindo Pernalte Mas E agora Meus amigos O Varfo Chamado de novo Podemos ver Nesse lance Polêmico Aí Meus amigos Sinceramente Eu não tô achando Que foi penalti Não Pegou na mão Colada No Marcelinho Podemos ver Aí Ó O Varfo Ó Pegou na mão Esquerda E a mão esquerda No Marcelinho Estava aberta E Com certeza Se a mão dele Não estivesse lá Esquerda Poderia Ser um lance De gol Certo E O Pierre Bateu Pra fora O pênalti Desperdiçou A chance Lá foi Cauã Tá com ela Tocou Para Marcelinho Ele sentiu Ele bateu Pro gol Juro Ela vai pra fora Vamos ver o lance Que o Cauã Sentiu Ali ó O Cauã O Tonhão Pegou o Cauã Bonito Ali ó Lá foi Pierre Lançou Pra Tonhão Tonhão Tá com ela Tá sozinho Não tem opção Pra tocar Limpou o Marcelinho Tocou mais atrás Pra Natan Natan Deixou pra Luciano Luciano de calcanhar Natan de calcanhar Sobrou pra Pierre Pierre Bateu pro gol Tira Marcelinho Meu amigo Meu amigo Que se faz Que golaço Seria Que golaço Seria Se eles Fizessem Lá foi o Marcelinho Tocou de calcanhar Não conseguiu Marcelinho Queria Initar o time Do Tonhão Mas não conseguiu Fazer igual Lá foi Toque de bola Bonito Natan Perdeu a bola João Tá com ela Tocou Cauã A bola Era pro Júnior Ela passa no mão da perna Mas não saiu ainda Tocou Era pra Cauã Pierre Recuperou Tá com ela Cauã briga pela bola Limpou Bateu Na trave Sobrou Luciano Pro gol Gol É Do Luciano É o segundo gol dele hoje A bola pegou na trave Do Pierre Sobrou pro Luciano E ele meteu pro fundo da rede 7 a 2 Pro time do Tonhão E sinceramente Eu não acho que vai ter relação Do time do Cauã não Hoje foram eles Que tomaram a goleada Pra mim E o Marcelinho ia tomar o chapéu Mas colocou a mão Pierre Tá com ela Sobrou Pro Du Gol É dele É o segundo gol dele hoje também Meus amigos Oito a dois Pro time do Tonhão Que goleada Vem se formando por aí Lá foi Marcelinho Tomou uma bolada ali Meus amigos Vamos ver o replay Dessa bolada aí Que foi Sensacional Podemos ver que a cara do Marcelinho Te amassou E lá foi Cauã Tocou Era pra Júnior Tirando o Luciano Bateu pro gol Gol É do Luciano Ele recuperou a bola ali do Júnior E meteu pro fundo da rede Que goleada meus amigos 9 a 2 Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Quando sair da sofrência Quer saber de uma vez Como esquecer aquela mina Arrastar pra cima Arrastar pra cima Pra sair de 10 a 10 E melhorar a autoestima Arrastar pra cima Arrastar pra cima Vemos referências aí Meus amigos Do jogo que O time do Calma Amassou o time do Tonhão Mas hoje Tá sendo ao contrário Meus amigos Arrastar pra cima Arrastar pra cima Pra sair de 10 a 10 E melhorar a autoestima Arrastar pra cima Olha o placar Terminou 11 a 3 Será que vai ser esse placar hoje? E aí O que vocês acham? Lá foi Cauã Limpou Bate, rebate Natan Recuperou Bateu Pegando o Marcelinho Lá foi Toque de bola Bonito 1, 2 Natan Tacola Bateu pro gol A bola vai pra fora Cauã Já puxa o contra-ataque Limpou Bateu pro gol Tira o Luciano Bate, rebate Cauã Limpou Mateu Pega no Luciano E o Cauã Tá pedindo pênalti Vamos ver aí O lance Que o Cauã Pediu pênalti Sinceramente Ó Vamos lá O VAR pode revisar Aqui ó E a mão do Luciano Estava colada E a mão do Luciano Também mesmo pegando Na mão Não influenciaria Em nada Se ia ser gol Ou não Meus amigos Beleza Então por isso Não vai ser marcado o pênalti E lá foi Natan Botou pra correr Tá com ela Tira Júnior Lá foi Natan Lançou Era pro gol Quase que ela entra A cabeçada Luciano Lá foi Cauã Tá com ela Tocou Tira o Luciano Bate, rebate Natan Tocou Pra Du Gol É Dudu O Natan Entregou o gol De bandeja E o Du Não desperdiçou O Marcelino Não consegue Tirar a bola E Olha O Du Sendo Mais uma vez Decisivo E 10 A 2 Meus amigos E esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha Seguinte Vai ter vingança Beleza Vai ter arrebanche Vai desempatar Falou Fui Fui Tchau, tchau.